A família rotária de Pato Branco realizou a entrega de chocolates de Páscoa para as crianças da Fundabem, que recebe o coelhinho de Páscoa com euforia. Os recursos utilizados para a compra dos chocolates que serão distribuídos às crianças das entidades assistenciais de Pato Branco foram obtidos através das ações sociais que o Rotary desenvolve aqui na cidade de Pato Branco. Em cada chocolate aqui tem um pouquinho do trabalho voluntário de cada um dos integrantes dos Rotaries Clube de Pato Branco. Na conversa com as crianças, os rotarianos falaram sobre o sentido da Páscoa cristã, que é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos aqui nessa Páscoa solidária, ideia que nasceu lá no começo do ano, quando comemoramos o Rotary Day. E no Rotary Day, uma das ações que nós tínhamos previsto foi o Rotary Esperança, no qual, então, arrecadamos fundos, chocolates e toda... nos deu a condição de proporcionar esse momento para as crianças aqui da Fundabem. Numa forma de devolução para a sociedade, no nosso objetivo de servir a comunidade, essa é uma das ações, então, que nós, rotarianos, patobranquenses, estamos realizando nessa Páscoa solidária. Feliz Marta!